Opa, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Teixeira da Funnel Experts TV e hoje aqui é mais uma sexta-feira, a gente vai fazer um Funnel Breakdown, onde eu vou entrar num funil que eu achei, que eu considero muito legal, que tem uma estrutura boa, para avaliar passo a passo o que acontece nesse funil, para vocês avaliarem, para vocês poderem entender um pouco mais esse processo que é funil de vendas, quando bem executada, ela pode te gerar um aumento de faturamento considerável no mesmo processo de compra. Então hoje, o funil que eu escolhi foi de um produto dos Estados Unidos, que é onde o pessoal costuma ter funil de vendas muito bem estruturado, aqui no Brasil ainda poucas pessoas têm um funil muito bacana, muito bem estruturado e a minha missão é essa, é passar um pouco desse conhecimento que eu adquirei ao longo desses anos, trabalhando exclusivamente com esse tipo de estratégia, de competência que eu aprendi lá nos Estados Unidos, quando eu comecei, e passar isso para o pessoal do Brasil que está começando no marketing digital, ou que de repente já está há muito tempo no marketing digital, mas não tem um funil de vendas ainda bem estruturado, como é o caso de alguns grandes produtores. Então a minha ideia é que você possa entender mais sobre o conceito de funil, como ela foi desenvolvida lá na fonte, da minha experiência, e usando também exemplos que você possa analisar passo a passo comigo, tá bom? Vamos lá então, o Funnel Breakdown de hoje é de um produto que, deixa eu compartilhar minha tela, que eu separei aqui, é um produto chamado AdaptiveBodyBoost.com, tá? AdaptiveBodyBoost.com, deixa eu ver aqui se está ok, beleza. Então, esse produto aqui, como que eu encontrei? Eu estava no meu Facebook, e é algo que, para quem já está em um dos meus treinamentos, ou até mesmo no Club, FunnelHacker.club, Funnel, desculpa, FunnelExperts.club, que é a área de membros onde tem assinatura e tudo mais, mas você já vai ter ouvido falar um pouco sobre isso. Facebook é um dos melhores lugares para você descobrir novos funis de venda, o que a concorrência está fazendo, o que outros marketers estão testando, e para você aprender melhor do que qualquer treinamento. Então, esse anúncio aqui me chamou a atenção, tá? Está em inglês, é Video Learn the Truth About Fats, basicamente é Aprenda a Verdade Sobre Corturas, e aí você vê que tem uma imagem muito chamativa, uma imagem que se destoa do resto aqui do Facebook, é alta qualidade, com um texto que chama a atenção. Então, se você clicar aqui, vai cair direto nesta página de vendas, tá? Nesta página de vendas tem um vídeo curto de dois minutos, aonde ele passa basicamente a cópia dele, que é muito bem feito. Depois, vocês podem acessar aqui para ver melhor, mas você vê que é um pós-de-vendas bem simples aqui. Eu até fiquei um pouquinho surpreso que passou no Facebook Ads, porque geralmente eles costumam ser bem rígidos quanto a imagens que tem corpo, que não está coberto, esse tipo de coisa. Para quem não sabe, eu trabalhei durante muitos anos, na verdade, foi como eu comecei no marketing digital, com um produto chamado Six Pack Shortcuts, que foi onde eu aprendi muito sobre funil. Eles são extremamente diferenciados nesse quesito, e então eu tenho muita bagagem nesse nicho aí de fitness, emagrecimento, etc. Então, você vê que é uma página que é relativamente simples, aqui eu não quero passar muito tempo na página, eu tenho umas críticas sobre isso, se converte ou não, mas é um produto de baixo ticket, 19 dólares, você vê aqui, você nem se destaca o preço, mas é um produto de baixo ticket, que basicamente vai te ensinar sobre uma nova forma de você emagrecer, na verdade, eliminar gordura, ou ingerir gordura da forma certa. Então, é uma coisa que tem uma pegada mais diferenciada, e por ser baixo ticket, ele acaba se tornando uma compra relativamente fácil, assim, não tem tanta objeção, não tem tanto, como que fala, a pessoa não vê o preço como objeção. Então, mesmo que ela não tenha se convencido pelo cópia, pela página, a oferta, o posicionamento do que ele quer vender, ela é realmente diferenciada. Então, nisso, ele acaba se destacando, com o preço, acaba se tornando uma compra que você vai acabar, por prioridade, se colocando na disposição para gastar. Então, se eu clicar aqui, você vê que vem para a página de pagamento, onde tem mais um vídeo, que esse vídeo costuma ajudar a converter, a tirar as objeções finais, você vê aqui o que apareceu, foi uma notificação de compra. analisando aqui, esse vídeo ajuda a te dar um empurrão que você precisa para finalizar seu pagamento, onde ele vai se colocar como autoridade, ele vai tirar as dúvidas finais em relação à garantia, o que você vai receber e como. Esse tipo de vídeo no checkout te ajuda muito a aumentar a conversão. O notificaçãozinha que você viu aqui aparecendo, ela ajuda demais a dar empurrão para quem está em dúvidas aqui no checkout. O checkout é uma das áreas, quem já está dentro de um dos meus treinamentos ou faz parte da assinatura, sabe que eu falo muito isso. Checkout é onde você pode perder mais de 50% dos seus compradores se você não quiser ela bem feita. Então, muitas pessoas não dão muita atenção para o checkout, mas é aqui onde a pessoa, você pode ter, pô, 100 pessoas que clicaram na página anterior, na página de vendas, para chegar para o checkout. Aí daqui, mais de 50% vão acabar abandonando. Por quê? Porque se você não tiver as informações corretas, como garantia, questão de segurança, onde que a pessoa possa pegar ajuda, depoimentos para mostrar a prova social de outras pessoas que já tomaram o passo aqui, compraram e tiveram um bom resultado, você vai acabar perdendo essas pessoas pela remorso do comprador, é buyer's remorso. E também a pessoa, ela está aqui, ela tem que tirar a carteira do bolso ou de qualquer lugar, pegar o cartão de crédito, colocar os dados, colocar o endereço dela, os dados dela, e aí clicar em comprar. Então aqui é, assim, você chegou aqui a 50% da batalha. Daqui até a compra, aí é mais de 50% que você precisa percorrer com a pessoa para que ela realmente efeture a compra. Eu falo que a única coisa que vale, a única métrica que você precisa ver é quem está pagando pelo teu produto. É a única métrica que importa. Quando as pessoas estão votando se o produto é bom ou não, elas votam com o cartão de crédito. Então a pessoa pagou, ela está te dizendo que ela comprou a tua ideia. Ela comprou o que você está querendo oferecer. Então aqui é uma coisa que você vê, é um checkout que não dá para fazer ainda aqui no Brasil. Quando eu estou gravando isso aqui hoje, em maio de 2017, se estiver vendo esse vídeo no futuro, provavelmente já vai dar para fazer isso no Brasil. As plataformas disponíveis aqui no Brasil, Hotmart, Monetizze, Eduzz, ainda não desenvolveram, no meu conhecimento, algo que te possibilite fazer isso daqui. Isso aqui chama Order Form Bump. Então isso aqui você está no formulário de pagamento. E aí você dá a opção da pessoa incluir com a compra dela, simplesmente ao ticar essa caixinha aqui, um upsell. Então antes você já conseguiu fazer com que ela ficasse convencida de comprar o produto que você está vendendo na front-end, que nesse caso é de 19 dólares. E aí ela pôs o cartão, tal, pá, 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 já está tudo aqui. Ela só precisa clicar em comprar. Só que antes de você fazer com que ela clique em comprar, você estrategicamente posiciona isso daqui. Você gostaria de receitas para elevar os seus resultados por apenas 10 dólares a mais com a sua compra. A única coisa que a pessoa precisa fazer é ticar aqui. Sim, eu quero. Se ela ticar sim, eu quero clicar aqui. Já processou o pagamento. E aí você tem o quê? Você tem um aumento antes de chegar na questão de upsell. Então você já conseguiu aumentar o seu ticket médio antes mesmo de chegar nos upsells. Isso é fantástico. Isso é uma coisa que eu estou pedindo já para a Hotmart, para a Monetizze, para quem quer que seja há muito tempo. E eles ainda estão desenvolvendo. A partir do momento que tiver essa opção aqui no Brasil, você pode ver que vai ter muita gente implementando, porque ela é muito eficiente para aumentar o seu ticket médio antes de chegar na sequência de upsell do seu funil. Então aqui você já consegue dobrar, triplicar o faturamento total que você vai ter de um produto ou de um funil simplesmente com essa opção. E aí depois que a pessoa clicou em comprar, deixa eu abrir aqui um desenho novo, no Photoshop, para a gente conseguir desenhar isso aqui juntos para vocês entenderem como que é que foi feito este funilzinho. O que é que vai ter de um funilzinho? Então, aqui. Beleza. Esse aqui é mais gordo. Esse aqui é preto. Ok. Então, a front-end offer. Não liguem muito aqui pela feiura. Aqui. Um pouquinho mais difícil neste computador que eu estou. O mouse é um pouquinho mais sensível do que no meu outro computador. Futuramente, ainda vou ter como desenhar isso aqui na mão, no tablet, para conseguir mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui a front-end offer. 19 dólares. Beleza. Então, aqui é a front-end offer. Se eu falar... Eita. Se eu falar sim, eu vou para o checkout. Checkout. Beleza. No checkout, ele me dá a opção de finalizar o pagamento com 19 dólares. Certo? Ou adicionar um outro produto com 10 dólares, que seriam as receitas. Certo? Então, essa parte aqui, nós vimos que era a página de vendas. Que foi de onde clicou, que caiu na página de vendas. A gente clicou em OK, eu quero. A gente caiu aqui. Checkout. Aí, eu posso continuar com 19 dólares, ou eu faço order from bump por 10 dólares. E aí, eu saio. em vez de gastar 19, eu já aumento o ticket para 29. Beleza. Aí, eu fiz essa compra para testar, para ver como que é que acontece. Segundo o meu mentor, Russell Brunson, essa é a melhor maneira de você descobrir o que é um concorrente, o que um concorrente está fazendo e hackear um funil milionário gastando quase nada. Então, a pessoa que faz, eu, por exemplo, tenho um funil de vendas. Para desenvolver um funil de vendas, você gasta fortunas. Em tráfego, para conseguir fazer com que a pessoa teste para você poder ver o resultado, então, você vai investindo dinheiro ali no seu funil até você descobrir onde é que está dando certo ou não. Até lá, você já gastou mil, dois mil, dez mil, vinte mil, cem mil num funil. Para você poder hackear um funil de uma pessoa que está fazendo isso, que você já vê que tem uma chamada legal, decente, você vai gastar aqui, 19 dólares, no caso, eu gastei 29, e aí, eu já vejo todo o funil da pessoa desenhada, passo a passo, para eu conseguir, se eu quiser, replicar esse modelo. Não estou falando aqui de copiar, estou falando de replicar a estratégia de posicionamento dos produtos, como que ela posicionou, que tipo de mensagem ela usou, tá? Quem assina a minha mensalidade, como fala, o newsletter, tá? Que é uma newsletter que eu tenho, que é Funnel Experts Hacked, chama, tá? Que é basicamente onde eu hackeio esses funils, e aí, todo mês, eu faço um detalhamento, passo a passo, que eu não estou fazendo aqui, só que aí, eu te entrego um newsletter em PDF, com todas as imagens, que nem está aqui, tudo, para você ver qual que é a página que ela usou, desse trincho aqui, qual que é o copy que ela usou, que fez isso, e um vídeo, que nem esse aqui, que você está assistindo, tá? Então, aqui, gente, eu completei o pedido, aí, eu fui para onde? Aqui, eu já passei, porque eu fechei a página sem querer, eu não consegui recuperar, mas, eu vou desenhar aqui, depois que você fala, sim, você pagou, independente de se é, se é o 19, ou o de 29, aqui, ele faz uma oferta, de um grupo de coaching, aonde ele dá um trial, de 14 dias, grátis, grátis, por, 19,95, por mês. Então, aqui tem um vídeo, aqui tem um vídeo, aonde, ele fala, eu até guardei esse vídeo aqui, que é esse vídeo aqui, tá? Aonde ele fala, ó, parabéns pela sua compra, é, ó, então aqui ele agradece, você pela sua compra, e fala o que você vai aprender, dentro do guia, que você acabou de comprar, e aí, estrategicamente, que é algo que eu ensino, no meu treinamento, é, Funnel Experts Mastery Program, que é o meu programa, é, completo, eu ensino, como que você faz, essa, esse método de você, apresentar um problema, entregar a solução, e aí você apresenta, um outro problema, que não será solucionado, pelo, que ela acabou de adquirir, então, ela acabou de adquirir uma solução, legal, fantástico, você vai resolver, aquele problema que você tinha, que eu te falei, que você tinha, só que agora, isso não é suficiente, para resolver, o outro problema, que você tem, para fazer isso, você vai precisar, ter isso daqui, que eu vou te oferecer agora, então, a pessoa comprou um guia, de, de, sobre o método dele, para você aprender a, perder gordura, comer gordura, certa, do método que ele ensina, tal, 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 eu comprei as receitas junto, já tem o ticket aqui, de 29, aí aqui, ele já vai me oferecer, um trial, de 14 dias gratuitos, e depois, eu vou pagar R$19,95, para fazer parte, de um grupo de coaching, que ele oferece, tá, onde eu posso, tirar dúvidas, etc, e tal, aí, eu falo, não, aí, o que acontece, aí, ele me joga, para uma página, onde ele me dá, a opção, de garantir, isso daqui, por um pagamento, de 67, um pagamento, um vezes, 67, lifetime, então, aqui, eu ia ter a opção, de pagar R$19,95, por mês, se a gente fizesse aqui, R$19,95, vezes 12, você já pagaria aqui, R$240, praticamente, dólares, para você ter acesso ao grupo, ou, você já garante, lifetime, por R$67, por que que eles fazem isso, de onde você tira essa conta? Provavelmente, ele já tem gente, dentro desse coaching, desse programa de coaching, a R$19,95, se a gente fizer, R$67,00, dividido por R$19,95, você vê aqui, que dá mais ou menos, três meses, não tem como você ter 3.3, isso vai ser três meses e meio, vamos dizer, então, ele sabe, que provavelmente, quando a gente trabalha, com área de membros, isso é uma coisa, que eu tenho também, muita especialidade, porque eu aprendi, com o pessoal, nos Estados Unidos, eu acabei desenvolvendo, umas áreas, áreas de membros, diferenciado, aonde, eu consigo, fazer com que a pessoa, entre na minha área de membros, e acabo gastando mais dinheiro comigo, porque eu coloco, posiciono outras soluções, estrategicamente, então, aqui, ele já tem uma área de membros, ele já sabe, que provavelmente, o tempo de retenção, o tempo que uma pessoa, fica dentro desse programa de coaching, ele é em torno de, três meses, tá, então, três meses, ele já sabe, pô, então, se a média de pessoas, que adquirem esse serviço, ficam por três meses, eu vou já oferecer, um lifetime, um acesso para a vida toda, de 67, que seria o equivalente, a três meses, que é o valor daquele cliente, é o Customer Lifetime Value, é o valor vitalício daquele cliente, para aquele produto, então, ele já faz isso aqui, ele não está perdendo dinheiro, se a pessoa comprar isso aqui, porque, se a pessoa comprar isso aqui, ele já vai ter, ou basicamente, a mesma coisa, do que se ela ficasse, os três meses, se uma pessoa entrar, pelo 19,95, ficar mais, ele acaba ganhando mais, então, você não acaba perdendo, tá, aí, você falou sim, aqui, ou não, a linha ficou bem, então, aqui é sim, aqui é, sim, ou não, então, se a pessoa desceu para cá, e falou sim, ou não, independente, ela vai vir aqui para esse espaço, e aqui, se ela falou sim, ela já vai direto para cá, então, aqui, seria, OTO1, OTO é o que? É um termo usado nos Estados Unidos, para significar, One Time Offer, uma oferta única, tá, aqui é, OTO2, é One Time Offer 2, que, neste caso, é, OTO2, OTO2, que, neste caso, é, duas a três vezes, então, escute, com cuidado, o que eu tenho para te dizer, em cinco minutos, então, tem um vídeo aqui, que vai te explicar, ó, você acabou de comprar tal coisa, você acabou de comprar tal coisa, ou não, não sei, só que, isso daí, não vai resolver todos os seus problemas, eu vou te ensinar, sobre como queimar gordura, comendo gordura, naquele guia que você já adquiriu, só que, existe um passo além, por exemplo, quando você começa a queimar gordura, e começa, a treinar, você começa a desenvolver, inflamações, inflamações, no seu sistema linfático, que acabam te deixando irritado, deprimido, tal, 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 e aí, como que você faz para eliminar isso? Bom, para eliminar isso, você precisa, de técnicas, de, é, de yoga, que vão ajudar, a reduzir essa inflamação, então, eu vou te entregar, tudo isso que ele coloca aqui, tudo isso, vídeos, é, treinamentos, rotinas para você fazer, com, esse, como fala aqui, um yoga phone, que é, como se fosse aquela, aquele macarrão de piscina, mas para yoga, para eliminar, as inflamações, que você vai ter, é, depois que você começar, a minha dieta, e, e, exercícios, e tal, aí ele coloca isso, então, você vai pagar, apenas, 57 dólares, tá, eu coloco aqui, e eu esqueci, que tem uma, uma coisa aqui, no checkout, que eu já vou mostrar para vocês, para vocês, então, aqui é, 57 dólares, vai receber, tudo isso daqui, que ele coloca aqui, para você, rotinas de 15 minutos, de yoga, treinamento completo, 3, 50 vídeos, dicas de, de meditação, tal, 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 então, ele faz uma oferta, realmente, muito boa, quem viu meu treinamento, sabe, eu falo que a oferta, ela tem que ser sensual, tem que ser sexy, uma coisa que eu aprendi, com o meu mentor, Russell Brunson, ela precisa, realmente, se destacar, e, se é algo, que o cara não consegue recusar, porque tem tanta coisa, atrelada a ela, que, se torna difícil, da pessoa falar não, entendeu, e aí, ele te dá garantia, então, essa garantia é muito utilizada, nos Estados Unidos, porque daí a pessoa sabe, pô, mesmo se eu não gostar, eu devolvo meu dinheiro, então, tem pessoas que não gostam de fazer, tem pessoas que gostam de fazer, porque aí você fala, ah, mas você está assumindo o risco, o risco só existe, se você não confia no teu produto, se o seu produto for ruim, claro que sempre terão pessoas, que vão aproveitar disso, com má fé, e vão acabar comprando, simplesmente, para, é, te sacanear, mas, na grande maioria, as pessoas que comprarem, vão também, é, manter, aquilo ali, e também existe um porquê, é, da gente fazer tudo isso aqui, de ter um funil, você reduz, a taxa de reembolso, quem adquire mais um produto seu, ela tem uma chance menor, de solicitar um reembolso de você, tá, então, aí a gente tem essa oferta, beleza, eu vou clicar em não, em não, ou sim, não, o que acontece, eu vou te dar 50% de desconto, então, esse cara, ele faz muitos downsells, que tem uma vantagem, e tem uma desvantagem, então, aqui, no, no, o que acontece, eu vou te dar, 50% off, é de 57, ela vai, pra, 28 dólares, né, aqui, 28 dólares, beleza, ele coloca de uma outra maneira, sem vídeo, o que você vai receber, beleza, se você falar sim, você já vai direto, pra cá, se você falar não, depois, na oferta, você também vai pra cá, então, o mesmo passo, é, aqui, sim, ou não, sim, beleza, aí, aqui, é o que, qual que é o valor disso daqui, é, de 97 dólares, 97 dólares, 97 dólares, beleza, então, passei aqui o checkout, eu já adquiri, eu fui pro trial, de 14 dias, eu peguei, eu já saí gastando, 19,95, eu não peguei, eu tenho uma oferta, de 67, sim ou não, eu já venho aqui, pra rotina de ovo, 57, sim, eu já vou direto, aqui, pra esse plano, de 6 semanas, por 97, não, ele me dá uma chance, de desconto, 50%, pra resgatar, esse comprador, sim ou não, eu vou direto, aqui, de novo, aí, aqui, o que ele oferece, ele fala assim, ó, espera, tem uma oferta especial, você, vai, eu vou te dar, um acompanhamento, assim, uma imersão completa, um plano completo, de 6 semanas, pra você seguir, depois, de você concluir, o programa, de 14 dias, então, aqui, é um programa, de 14 dias, por 19 dólares, isso justifica o preço, beleza, só que aí, o que você vai fazer, depois desses 14 dias? Bom, se você entrou no meu coaching, você já vai ter ajuda aqui, você vai ter as rutinas de yoga, pra diminuir, a inflamação que você pode ter, decorrente dessa dieta, tal, mas aí, depois daquilo ali, você ainda vai precisar continuar evoluindo, o que você vai fazer, como você vai comer, que tipo de exercício você vai fazer, e eu quero te ajudar a isso, com esse plano, de 97 dólares, onde eu vou te dar, a dieta estruturada, pra durar 6 semanas, eu vou te dizer, como que você, as refeições, trash que a gente fala, junk food, essas coisas, como que você tira isso, da sua dieta, como que você atinge, esse daqui, que é o método dele, ainda mais rápido, depois que você, ainda come mal, digamos assim, e como fazer com que sua família, faça parte disso aí, então eu vou te dar tudo isso, por 97 dólares, legal, você quer? Quero, então se você quiser, você vem pro final do funil, se não quiser, o que ele faz? Ele te dá, 20 dólares de desconto, nesse plano, tá? E aí então, ao invés de 97, você paga 77, beleza? É muito de dar um céu, pra poder resgatar, compradores que tem, objeção de preço, então desceu aqui, no, de novo, ele tem aqui, uma outra chance, aqui já é, final do funil, então no, aqui, é, 77, 78, yeah, então, dá um céu, 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 já não sei, Beleza, aí então eu falei sim ou não independente vocês me desculpam é bem difícil de fazer com esse mouse aqui, eu não sabia que ia ser tão difícil se eu desenhar fica um pouquinho melhor então beleza aí a gente chega no final do aí no final do funil é uma página de obrigado se você precisa de alguma ajuda manda e-mail ou ligue para esse número aí ele já, pela integração que ele tem com a plataforma que ele utiliza ele já consegue entregar o link de acesso para você você vê que é uma página exclusiva se você fosse criar isso aqui no Hotmart no Monetize, seja lá onde for usando Optimize ou qualquer outra ferramenta você conseguiria fazer isso da mesma maneira o único problema é que você não poderia deixar um link tão simples como obrigado teria que ser um link meio que mascarado para que qualquer um não pudesse encontrar fazendo uma pesquisa no Google então teria que ser assim Order Confirmation obrigado compra aí um monte de número, letra, caractere escondido nesse link aí para você conseguir fazer essa entrega aqui ou se você usar uma plataforma como Hotmart Monetize Eduz eles possibilitam que após a compra se for e-book ele já faz a entrega automática por e-mail a vantagem de fazer isso é que a pessoa já tem a sensação de, pô, legal não fui sacaneado eu já tenho minha compra aqui aqui eu esqueci de adicionar uma coisa uma etapa aqui então voltando eu estou no Checkout aí você vai ver o que acontece se eu tentar sair do Checkout deixa eu ver o que ele faz aqui ele não fez deixa eu tentar de novo quando eu tentei a primeira vez eu cliquei no Checkout eu ameacei sair ó não vá eu quero te dar 50% de desconto se eu clicar aqui aí o que ele valor de 19 dólares vai pela metade aí é 50% do front-end aí ele ainda recupera aqui então isso aqui está com bug porque ele fica aparecendo independente se eu clicar aqui eu não ganho mais 50% então isso é ruim mas se eu clicar aqui não ele dá 50% do front-end vai de 19 cai pra ele arredondou porque eu paguei 20 ele fez por 10 eu peguei essa oferta eu paguei 10 mais 10 e saiu 20 dólares então pronto porque ele arredondou pra 10 beleza então aqui é o funil completo do cara e aí se você falar sim ou não aqui sim ou não independente você vem pra cá sim né obviamente se você fizer sim você vai pra cá se você falar não você vai embora não tchau beleza então esse aqui é o funil do cara e esse é o funil depois daqui a pouco eu vou fazer as contas de quanto que ele pode tirar fazendo isso e o que eu acho eu acho que é um funil bem desenhado eu passei por isso pra poder você ver aqui como você pode ver eu hackei o funil inteiro do cara e eu gastei 20 dólares então você pode fazer isso facilmente a melhor maneira de você hackear um funil de alguém é tirando a carteira do bolso pagando pelo produto e analisando o funil etapa por etapa aí você vai abrindo as páginas em outras abas que nem eu fiz aqui então eu simplesmente cliquei em não abri bem que não é o guia aí ele me deu as outras páginas aí eu pude quebrar e desenhar dessa maneira desenho no papel primeiro aí como a gente tá fazendo aqui essa essa aulinha fazendo photoshop fica meio ruim mas ainda dá pra você ter uma noção então a pessoa pegou aqui 19 vou fazer umas contas aqui ele gastou 19 dólares aqui não vou contar aqui vou fazer só direto então ele gastou 19 mais 19,95 mais 57 mais 97 ele tem a potencial de tirar aqui se a pessoa for direto 192,95 92,95 deixa eu baixar um pouco isso aqui ver se eu consigo beleza e aí e aí e aí e aí Beleza Então se a pessoa for reta aqui nessa linha Ela pode entrar gastando 19 Aí ela sai gastando 192 Sem fazer o order form bump E sem falar não em nenhum momento Então se a gente fizer aqui agora 19 Mais o order form bump Isso aqui já vai para Mais 10, 202 202, 19 Mais 10 Beleza Agora vamos ver se ela pegou Só falando não Ela entrou Ela pegou 19 mais 10 Ela falou Que isso aqui tende a ter uma conversão boa Porque é um valor baixo E você tem o trial Então vamos falar que ela pegou 19,95 Então vamos fazer as métricas que eu costumo ter nos meus funis para esse tipo de coisa Então vamos falar aqui Que 100 pessoas 100 pessoas 100 pessoas entraram Isso daí Vamos pôr uma conversão média aí De 2% Vai Vezes 2% 100 Vezes 2 2 pessoas compraram 2 contas Isso aqui Mil cliques No site 0,2 20 contadores Compras Aqui Beleza Desses 20 Vou falar que 30% pegam De 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 Beleza Beleza Então aqui Mil pessoas entraram no site Conversando 2% 20 compradores 20 compradores 30% pegam O order for bump O restante segue reto Dos 20 Que chegam aqui Vamos colocar que 50% pegam Geralmente Essa conversão No front-end Ainda mais Com o valor deles 50% pegam O T1 O T1 O T1 Os 10 30% pegam O T1 O T1 O T1 O T1 O T1 O T2 O T1 O T1 aí vamos partir para o próximo 57 50 do que pegou o outro ano 50 pessoas geralmente 30% para cima ou pegar o outro então aqui seriam três pessoas e vamos supor que eu vou por aqui que 15% pegam o outro 3 6 Um pouquinho, duas pessoas. Beleza. Vou botar aqui. Aqui seria um... Dez. Aqui seria um... Seis. Aqui seria um... Dez. Aqui seria um... Opa. Aqui seria um... Cinco. Aqui seria um... Um. E aqui seria um... Dois. Aqui seria um... Dois. Caramba. Aqui nós colocamos... De vinte. Vinte compram. Beleza. Então, vou colocar aqui vinte. Então, vou fazer as contas aqui. De novo. Vinte vezes dezenove. Mais dez vezes dezenove. Noveenta e cinco. Deu. Vinte. Se calculador é bem ruim. Dez vezes dezenove. Dez vezes dezenove. Dez vezes dezenove. Dez vezes dezenove. 380 3 vezes 57, 171 mais 97 enfim, beleza, então vamos adicionar aqui, 380 mais 199,5 mais 151 mais 97 147 5 então aqui, nesse caso com mil visitantes 847,5 dólares ok aí vamos fazer agora a parte de baixo então na verdade eu errei isso aqui porque na hora de são 10 6 67 2 5 vezes 8 7 4 2 7 7 7 7 7 4 20 vezes 9 7 8 7 7 8 7 9 9 10 10 10 10 2 mais 144 8 8 6 Então, downsell é 886 dólares se ele fizer. Eu vou ter que ajustar essa conta porque eu fiz errado nesse primeiro 6,5,7 6,5,7 6,5,7 6,5,7 6,5,7 6,5,7 Estive errado aqui a conta, vocês me corrigem, por favor Quando está gravando aqui, fica meio embolada a cabeça Então, só fazendo aqui uma leve projeção Então, aqui a gente destacou de uma maneira bem simples Para começar a falar Com todas as possibilidades, você fica louco Com um funil desse, você acaba tendo muitas opções de a pessoa pegar esse De repente, ela vai e pega esse Aí não pega, pega o downsell Ou depois ela não pega esse, pega esse Não pega esse, pega esse E aí depois pega esse e vai embora Então, aí os valores acabam mudando Mas, basicamente, só para ter uma noção de um funil montado desta maneira Que você entra Para quem está vendo O cliente que está vendo Ele está vendo que existe um programa de 19 dólares Ele não sabe que tem tudo isso por trás Se eu não tivesse tudo isso daqui E tivesse apenas isso daqui Que é o que 99% das pessoas fazem no Brasil Raras as exceções Você acaba botando todo o seu esforço Para converter um produto de 19 reais 40 reais, 90 reais Seja lá o que for E aí morre ali Entendeu? Morre ali E aí depois a pessoa Não vai gastar mais nada com você Então, seu funil tem um ganho potencial De 97 reais e acabou Nesse caso Com esse funil por trás Que dá um trabalho Com certeza Mas depois que está lá Você não mexe mais O ganho potencial de um produto de 19 dólares Acaba tendo uma chance De gerar 192 dólares Quase 200 dólares Por quê? Porque tem tudo isso aqui estruturado Aí eu fiz uma leve projeção aqui Do quanto que seria possível Se eu rodasse uma campanha De anúncio Que nem a gente viu ali Que foi da onde eu caí Um anúncio aqui Ó Estou rodando esse anúncio Beleza O meu objetivo vai ser conversões Ok Então eu vou estar Metrificando aqui cliques Quanto que está me custando o clique Quanto que está custando a conversão Beleza Então eu consegui gastar Vou dizer aí É Vou falar um clique caro aí 50 centavos pelo clique PC Para mil cliques Pera aqui Gastei 500 dólares Certo? Olha aqui Começou Custo da campanha Para adquirir Desculpa 500 dólares Mil Cliques Beleza? Ok Eu gastei 500 dólares Para mil cliques Nesses mil cliques Eu tenho essa conversão De 2% 20 pessoas comprarem 20 pessoas comprarem Beleza 154 3.5 Ok Então aqui é onde eu quero chegar Beleza Então aqui a pessoa gastou 500 dólares na campanha Rodou mil cliques Desses mil cliques Você consegue criar uma audiência No Facebook Para fazer remarketing Para essas pessoas Que não compraram de início Tá? Então você acaba Resgatando essas pessoas depois Com esses mesmos 500 dólares Você gasta um pouquinho mais Campanha de remarketing Mas você já gerou Uma base de potenciais Clientes interessados Com essa campanha de mil cliques Dos mil cliques 20 converteram Beleza? Conversão de 2% Ok Aí a gente fez uma projeção aqui De quantas pessoas Desses 20 Qual que é o caminho Que elas fariam Tá? Isso aqui pode ser mais Pode ser menos Mas basicamente Mas basicamente Para ter uma noção De 19 dólares Se eu tivesse feito Aqui apenas Sendo 500 dólares Mil cliques De 19 dólares Vezes 20 Igual De 19 Vezes 20 380 Pejuízo Pejuízo 20 20 dólares Então você teria perdido Dinheiro nessa campanha Se você não tivesse Funil Nem que Só de Aqui eu vou falar 19 Ok Aí eu vou dar o exemplo Do porquê que esse Order from Bump É tão importante 29 Vezes 20 Se todo mundo Desses 20 Pegasse o Order from Bump Eu já teria Transformado Esses 380 Para 580 Entendeu? Eu já teria um Lucro a mais De 200 dólares Só por adicionar Isso daqui Nem estamos falando De tudo isso aqui Então o fato De você ter Um order from Bump Antes de concluir O pagamento Você já pode Resgatar potencialmente Um fracasso Para você Tá? Vamos dizer que apenas 50% Que a gente falou Pegariam Os 10 Então seria 29 Vezes 10 Mais 10 Vezes 19 Esse valor É um lixo 290 Mais 190 480 O prejuízo O prejuízo Seria De 20 dólares Ao invés De 120 dólares Então já melhora Aí Beleza Aí a gente coloca O funil O funil Por estar desse jeito Você com certeza Nem sempre Todo mundo vai comprar tudo Só que você tem Uma porcentagem De pelo menos 50% Vão acabar adquirindo A primeira oferta De 50 Dependendo de como Você estrutura Ele fez aqui Um funil Crescente aqui De valores Então ele começou Com 19 Subiu para 19 95 O mesmo valor Subiu para 57 Depois foi para 97 Então o que acontece Na psicologia Se você tem um funil Onde você cobra 97 na front-end E aí você oferece Um produto 60% Daquele valor 58 reais Seria o seu Primeiro opção Então se eu fizesse Um produto De 97 E aí já O primeiro opção Seria esse Você pode ter certeza Que pelo menos 50% das pessoas Vão adquirir isso daí Porque na cabeça Porque na cabeça delas É muito mais barato Do que ela acabou De adquirir Entendeu É uma puta oferta Que ela não pode Desperdiçar Ok Beleza Então aqui Por ter esse funil O cara Você pode apostar Que se ele não teve isso Ele teve pelo menos Mil dólares Então ele está No lucro De 500 dólares Ok Ah não é absurdo É um ROI de duas vezes Legal Só que Isso daqui Acaba se tornando Uma máquina De gerar dinheiro Se ele consegue Gerar com mil cliques Isso daqui Toda vez Ou pelo menos Gerar 500 600 A cada dólar Que ele injeta Na máquina Sai 1,50 Dois do outro lado Ele está imprimindo Dinheiro Com isso daqui E é isso Que é tão legal De funil É por isso Que eu me especializei Em funil E por isso Que eu me apaixono Tanto E por isso Que eu me dediquei A criar Funnel Experts TV A Funnel Experts Tudo que eu estou criando Na Funnel Experts Nessa marca Que eu decidi Desenvolver Para focar em funil Porque é muito foda Desculpa o linguajar Mas é muito foda Isso daqui Transforma Qualquer produto Qualquer negócio De algo Que está gerando Prejuízo Ou pequeno lucro Ou pequeno prejuízo Para uma máquina De gerar dinheiro Ah Mas Rodrigo Você não está falando Sobre A oferta Sobre copy Sobre Técnicas de conversão Não Aqui eu estou falando De funil O funil Ter um funil Por trás No back end É isso que Diferencia Um produtinho De um negócio Tá Então A mentalidade Nos Estados Unidos Que é diferente Do Brasil Por que Que eu tenho Funil por trás Porque isto daqui Serve para Torrar dinheiro Em campanha Para adquirir Clientes Depois que eu Adquiri esses clientes Esses 20 clientes Eles são meus Esses clientes Depois eu posso fazer O que eu quiser Com eles No sentido do que Não sendo Menosprezando nem nada No sentido sim De analisar Friamente Esses 20 clientes Depois Eles entram Para a minha base E eu consigo oferecer Outros serviços complementares Outros produtos Outras formas De servir Este cliente Eu consigo oferecer Isso para ele Ó Você já chegou aqui Você já está No meu produto Você já está Na minha base Cara Eu vou Eu vou Gerar esse relacionamento Contigo Eu vou cultivar Esse relacionamento E aí lá para frente Eu posso te oferecer algo Que seja de 200 reais 300 reais Um curso mais Completo Um curso mais avançado Outro tipo de serviço Que eu possa oferecer Para você Eu posso jogar Esse cliente Para uma oferta De afiliado Porque ele está Na minha base Eu adquiri Esse cliente Gastando esse dinheiro Aqui Então a mentalidade Dos Estados Unidos É o seguinte Eu tenho uma oferta Na front-end Um front-end offer Que me permite Botar um limite De orçamento De quanto eu posso gastar Para adquirir um cliente Então vamos dizer assim Que ele está gastando 500 dólares Para adquirir esse cliente Vou fazer uma conta aqui Deixa eu ver 500 dividido E 20 Então ele gastou 25 dólares Para adquirir Cada cliente aqui Quanto mais dinheiro Você pode gastar Para adquirir um cliente Ou seja Quanto mais dinheiro Você pode investir Aqui Para que isso Apareça na frente As pessoas certas Para que você consiga Realmente Ter essa venda Mais chance Você tem De se destacar Na sua concorrência Ninguém vai conseguir Tirar esse cliente de você Porque você está disposto A gastar por isso Tá Aí você gastou dinheiro Você já recuperou aqui Ou aqui Ou aqui Ou em algum lugar Desse funil Tá Eu já fiz funil de vendas Parecido com isso aqui Costuma dar um resultado Muito bom Porque a pessoa está indo Ela tem objeção de preço Ela não quer Aí você dá uma justificativa Por oferecer um preço mais baixo Beleza A pessoa compra Ela tem outra chance De adquirir mais outra coisa Complementar Tá Não adianta você A pessoa acabou de comprar Um guia De treinamento abdominal Não adianta você já Oferecer um adicional Com mais de 50 exercícios de abdominal Ela não vai comprar Porque você já resolveu Aquele problema dela Então você tem que Resolver um problema E oferecer Olha Você resolveu aquele problema Só que aquilo ali Não vai resolver O seu problema global O problema principal Que você tem Você vai precisar Ter isto daqui Para te ajudar Com esse problema específico Que você tem agora Tá Então esse é o conceito De ter um funil bem desenhado Para que ele funcione Você tem que sempre oferecer Algo complementar Aquilo que ela acabou de adquirir Então se eu vou comprar um terno Eu vou comprar uma camisa Eu vou comprar uma gravata Eu vou comprar Meia Um sapato Um cinto A botadora Um lenço São coisas que complementam Para que no final Eu tenho um look Um terno Completo Eu posso sair Com aquilo ali Para qualquer lugar E eu sou completo Eu tenho a gravata Eu tenho a camisa Eu tenho o sapato Eu tenho meia Eu tenho a botadora Eu tenho lenço Eu tenho relógio Seja o que for De acessórios Que juntos Completam um look De um terno Bem composto Essa é a ideia do funil Então cada oferta Complementar No funil Ela precisa Ajudar O que você acabou De oferecer Para ela na última etapa Você não pode fazer Com que ela sinta Que você está Enganando ela Que você tem Um produto completo E que você está Retirando partes dela Para justificar Vender uma opção Isso não funciona E acaba criando Um efeito oposto Com os clientes Ou os leads Que estão chegando Na tua página Então beleza Então beleza É isso por hoje Acabei Acho que ainda Numa tangente Um pouquinho Diferente Do que Eu queria ter ido Mas esse foi O primeiro Funnel Hacker Funnel Hacker não Eu tenho Funnel Experts Friday Hack Onde eu quero Fazer isso Toda sexta-feira Pegar um funil Destrinchar ela E colocar disponível Aqui no Funnel Experts Para vocês Visualizarem Ter um pouquinho Mais de noção De como outras pessoas Estão implementando Essa questão De funil Esse conceito Que realmente É muito Foda Peço desculpas Pelo Linguajar Mas é É uma coisa Que me deixa Muito Animado E eu tenho Uma paixão Muito grande Por isso Porque Foi onde Eu consegui Transformar Projetos Ou produtos Que não estavam Indo bem E transformar Aquilo em algo Muito poderoso E é algo Que eu quero Que todo mundo No Brasil Principalmente Consiga entender Esse conceito E consiga depois Analisar O que outras pessoas Estão fazendo Não é simplesmente Uma receita Eu ensino isso Nos meus treinamentos Mas não é uma receita Que você Segue E sempre É daquele jeito Ah Toda vez Que você vai ter Um funil Você tem que fazer Isso, isso, isso E aquilo Seguiu aquilo Vai dar certo Não Nem sempre Um mercado Ou um produto Ele reage Da mesma forma Com um determinado funil Cada mercado Cada produto Cada nicho Ele tem Um funil Que se encaixa Para ele De acordo Com o que você Tem para oferecer De acordo Com o que Complementa Aquilo que você Está oferecendo Na fronte Então É preciso ter Essa compreensão Do pensamento Estratégico Por trás De montar um funil A partir dali Você vai se tornando Cada vez mais Um expert Em funil E essa é a ideia Por trás Do funnel experts Que eu criei É que eu posso Gerar mais experts Em funil Caras que são Fera nisso Hoje Hoje as pessoas Me contratam Para montar Funil de vendas Eu fecho parcerias Com pessoas Onde eu desenvolvo Todo o funil De vendas Eu desenvolvo Toda a estratégia Por trás Tanto para o produto Físico Para o produto digital Porque é algo Que eu tenho Já essa visão Depois de mais De sete anos Vendo e aprendendo Com os caras Dos Estados Unidos Trabalhando com tudo Isso aqui no Brasil E é muito legal São poucas pessoas Que sabem fazer isso São poucas pessoas Que sabem fazer bem E quando você faz bem O resultado É na hora Então esse funil Que eu compartilhei Com vocês Que era do Deixa eu ver o nome Adaptive Body Boost Produto americano Em um dos outros episódios Aqui Eu posso pegar Um funil do Brasil Mas eu já sei Que tem alguns Que são poucas pessoas Que fazem Eu posso abrir Alguns dos meus funils Para vocês Se gostarem Por favor Deixem comentários Depois desculpas Qualquer coisa Esse é um experimento Que eu estou fazendo Tá Para tentar encontrar Uma comunicação Que funcione Para você Uma comunicação Que faça Com que você Consiga entender Esse conceito Que eu quero passar De uma forma bacana De uma forma Que você consiga visualizar E entender os conceitos E conseguir começar A implementar isso Nos seus projetos Normalmente Funil Funciona para qualquer negócio Offline Online Serviço Produto Whatever Ele funciona É você entender Esse conceito De como que eu posso Implementar um funil Fazer uma pessoa Chegar até mim E a partir dali Como que eu faço Com que ela vá Acendendo Ou descendo No meu funil Acendendo Independente Como você Quer ver Para continuar Gastando mais Ou evoluindo Ou passando Por um processo De indoltrenação Para quem me conhecer E etc Então Então se gostarem Fomos deixe um comentário Se não gostarem Peço que deixem suas críticas Com respeito A educação Que são sempre Bem-vindas Não está perfeito Longe disso Eu estou melhorando Estou querendo Chegar Próxima Perfeição De algo Que vocês possam Curtir para assistir E aprender E implementar Tá bom? Então é só Esprox Fiquem espertos No próximo episódio Muito obrigado Pela tua visualização Pela tua participação E espero poder ter Contribuído Com algum Golden Nugget Que você possa Colocar Em bom uso Tá bom? Grande abraço Tudo de bom para você E nos vemos Na próxima